Eu já lavei o meu carro Até o soma e a gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o chão E hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata me liga mais tarde tem balada Gustavo Lima e você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o chão E hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima